Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aprendendo com a Dea. Eu sou o Alex Stork, marido da Dea. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aqui a maneira de vocês colocar o canal de vocês em modo público. Pra gente estar observando se você é inscrito ou não no canal. Pra você, talvez se sair do seu nome, você ganhar os brindes que serão dados pra você no Formas e Bandeja, tá? No vídeo do sorteio. Galera, eu tô aqui com o canal aberto com o vídeo da Dea, que é o vídeo mais comentado que tem mais like, né? Então eu vou pegar ele pra gente utilizar ele no modo do vídeo onde vai ser sorteado. Pra vocês terem ideia de como é que vai ser na hora que vocês forem sorteados e que jeito que a gente vai fazer pra descobrir se é ou não inscrito no canal, tá? O link já foi feito, o carregamento do sorteio do link aqui, do vídeo, né? Ele tá mostrando a quantidade de like, quantidade de views e quantidade de comentários. Eu vou dar um clique aqui, ó, nesse onde tá verde aqui, ele vai fazer um rondo, tá vendo? Saiu essa pessoa aqui, tá vendo? Aqui a gente sabe se a pessoa deu o like ou não e se a pessoa é inscrito ou não no canal, tá? Aqui conta todos os likes. O like do vídeo e o like dos comentários, tá vendo? São dois likes. Se a pessoa não deixou, a pessoa não vai aparecer. E aqui já tem um comentário. Se eu clicar no nome da pessoa aqui, ela vai abrir pra mim um site, o canal da pessoa. A gente vai clicar aqui em canais e, ó, tá vendo? Não apareceu nada. Se clicar aqui e não aparecer nada, significa que a pessoa ou não é realmente não é inscrita em nenhum canal, ou está no modo particular, que não é privado, né? No caso, não é público. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como seria no meu caso aqui, ó. No meu caso aqui, eu já sou inscrito no canal da ADE e tá no modo público. Tá vendo? Vai aparecer aqui, tá vendo? Apareceu. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz. No caso de vocês, vai tá geralmente na página principal, que é essa aqui. Tá? Tá vendo, ó? Tá na página principal, que geralmente é essa. Vocês vão clicar aqui no canto esquerdo da tela, nesses três skins que tá aqui do lado do YouTube aqui. Clicou, abriu. Vocês vão descer até em configurações e vão clicar em privado aqui do lado esquerdo também. Continuando aqui, ó. Privacidade, tá? Aqui, ó. No caso, o meu aqui já tá cinza. Mas se tiver aqui, ó. Manter, é, manter particulares todas as minhas playlists. Nunca, ou e o outro aqui, manter todas as minhas inscrições particulares. No caso aqui, vocês vão clicar aqui. Se tiver azul, vocês cliquem, coloca cinza. Ó, se tiver azul, vai igual tá aqui no meu aqui, ó. Vou entrar aqui na outra página aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que realmente entrou em modo particular. Ó, tá vendo? Tá em particular. Eu vou tirar, vou clicar no modo cinza. Vou dar um atualizar a tela aqui, ó. Ele já vai entrar no modo público, tá vendo? Aqui tá o nome do canal da ideia. Se aparecer assim pra mim no dia do sorteio, Se você for um dos sorteados, E você já ganhou o brinde, tá? E isso, lembrando, tá aqui, ó. Like e comentário, né? Se não tiver comentário, já não ganha. Né? Que é automaticamente sorteado pelos comentários. Se não aparecer o like aqui, também não ganha. Tá? Aí a gente vai abrir aqui. E vai ver que tem o nome do canal da ideia aqui escrito. Então a gente vai saber que você realmente ganhou. Se não aparecer nada, você não ganha. Tá, gente? Isso é regra do vídeo. E tá a explicação lá no vídeo por que a gente vai colocar isso, tá? Então, bora lá assistir o link do canal. O sorteio. Pra vocês estarem concorrendo depois que vocês assistirem esse vídeo aqui. E vocês vão louco lá pra assistir o vídeo do sorteio. Vai ficar no comentário aqui na descrição dos comentários aqui. O link pra você acessar o link do sorteio. Tá? Na descrição do vídeo vai estar o link aí. Ou vai aparecer aqui nesse cantinho da tela, nesse exato momento. Beleza? Então, até o próximo vídeo aí no canal. Pra aprender no código. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta, tá? Eu tô usando a tela da televisão pra... Espelhar a imagem do celular. Tá? E vou mostrar pra vocês aqui como é que faz, então, pra estar configurando pelo celular. Bom, primeiramente vocês vão entrar no YouTube, né? Eu entrei aqui no meu. Caso ele apareceu esses aqui. Essa fotinha que a gente tem do lado aqui, tá vendo? Bem aqui do lado, aqui, ó. Essa fotinha que tem aqui, onde eu tô passando a mão aqui. Vocês vão clicar nela. Ela vai abrir essa configuração aqui, ó. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Em seu canal. Tá vendo aqui, ó? Seu canal. No primeiro. A primeira opção aqui, ó. Seu canal. Vocês vão clicar. Ele vai abrir. Vocês vão colocar aqui embaixo, aqui, ó. Editar canal. Então, tá azul aqui. Clicou. Ele vai abrir. Tá vendo essa opção que tá em azul aqui, ó? Essa opção que tá em azul aqui, vocês têm que deixar ela no modo cinza. Clicou nela, ela entra no cinza. Automaticamente o seu canal já tá no bom do público, ó. Vou mostrar pra vocês aqui novamente. Vamos clicar no YouTube, ó. Deixa eu fechar ele aqui pra ele não abrir de novo. Ó. Abrir. No seu nome, lá em cima. Na fotinha do seu canal, lá em cima. E seu canal, que é a primeira opção depois dos seus dados aí, né? Editar canal. Opção da esquerda aqui. E... Clicou lá embaixo, lá. Tá vendo, ó. Manter particular todas as minhas playlists salva. Ou manter todas as minhas inscrições particulares. Ó. Você tá aqui, ó. Eu falei que era a segunda, mas não é a segunda não, né? E eu reparei. É a primeira, tá? Deixou em azul ali, ó. Manter todas as minhas inscrições particulares. Vocês vão deixar em cinza, que ela vai ficar automaticamente público pra vocês verem, tá? Vamos focar ali, ó. Tá vendo ali, ó. Ficou azul. E clicou, ficou cinza, tá? Manter todas as minhas inscrições particulares. Se tiver azul, tá? Modo particular. Se tiver cinza, tá público, beleza? Assim a gente vai saber se você vai participar, se você vai ganhar ou não no sorteio, se caso saia seu nome. Ok? Desse jeito a gente vai saber certinho se é válido ou não. Beleza? Então até o próximo vídeo aí do canal da ideia. Boa sorte.